O ordinário, tudo certo? Olha só, vou deixar uma mensagem pra vocês bem bacana aqui Tinha uma certa feita, um fazendeiro, ele perdeu um relógio bem valorizado No Femo, na fazenda, né? Cheio de mato E ele contratou todas as crianças da cidadezinha Pra ir encontrar o relógio dele, que era um relógio caro E ele dava uma gratificação pra criança que achasse o relógio Se passaram dois, três dias, não encontrou o relógio Passou cinco, seis dias, não encontraram o relógio O fazendeiro, por sua vez, ele dispensou as crianças Falou, não, tudo bem, fique tranquilo, não vai encontrar não E teve um que chamou a atenção dele e perguntou Senhor, eu posso encontrar o seu relógio? Aí o fazendeiro não tinha nada que perder Você sozinho encontrou o relógio? As crianças da cidade, todos os seus colegas Vieram aqui bastante, não encontrou você sozinho quem encontrar Ele falou assim, eu posso encontrar o seu relógio? Mendei só dez minutos E aí o fazendeiro não teve, não tinha nada que perder mesmo Mandou ele entrar E com menos de seis minutos E com menos de seis minutos, aquela criança Ele veio com o relógio do fazendeiro E o fazendeiro, pela sua curiosidade, ele falou Rapaz, como foi que você encontrou esse relógio? Ele falou Simples, Senhor Eu fiquei ali no meio, sentado, de olho fechado E fiquei escutando o tic-tac do relógio E fui seguindo até o local, a zoada E eu encontrei o seu relógio O que é que eu quero trazer com isso? Em nossas vidas, muitas vezes, nós temos que encontrar o tic-tac Nós temos que encontrar o nosso rumo Muitas vezes as coisas estão tão loucas Que você praticamente está sendo mero espectador da sua própria vida Então nós temos que ouvir o tic-tac do relógio O nosso tic-tac A nossa ida O nosso objetivo O nosso caminho Se você não encontrar o seu tic-tac Não está ali o tempo todo Para saber aonde você está indo Aonde você quer chegar Você vai ficar perdido Pode ter vários de você E você não vai se encontrar Portanto, se centre Tenha cinco minutos sempre para você Se conheça E se encontre Aonde você quer ir Aonde você está Aonde você quer chegar São perguntas Que só você se responde Bom dia